A imagem é impressionante. O buraco gigante toma conta da rua José Calazã, no cruzamento com a avenida Raimundo Lopes, no residencial Maria Monteiro, em Trindade. O asfalto foi engolido pela cratera e tem trazido inúmeros transtornos aos moradores. E a gente está aqui na parte mais profunda do buraco. Para você de casa ter uma ideia, eu tenho 1,62m, o Marcos tem 1,65m. Olha só, a gente calcula que dá mais de 2m de profundidade aqui para cerca de 5, 5,5m de largura, né Marcos? Agora, você estava me dizendo que esse buraco já existe há cerca de 10 anos, quando o bairro começou, mas que nunca ficou nessa situação. Sim, ele era mais pequeno. Quando começaram a mecer no setor Ponta Caiana, a vazão de água desceu muito aqui para essa rua, praticamente para toda essa rua. Aí ele foi aumentando, a prefeitura vinha e dava uma manutençãozinha só com terra, mas não aguentava. Primeiro, a chuvinha mesmo, chuvinha fina, já levava todo o serviço embora. Ou seja, já foram feitas obras aqui, mas nunca resolveram o problema. Sim, várias vezes. Duas, três, quatro vezes assim no ano, mas era um prato, caiu uma aguinha, levava embora. E ultimamente a prefeitura anda dizendo que a responsabilidade não é dela? É, da imobiliária. É um jogando para o outro, como sempre. Imobiliária, imobiliária para a prefeitura, prefeitura para a imobiliária e nenhum dos dois resolve. O buraco que corta a rua invade lotes particulares e passa próximo à casa do Marcos Paulo. O valor caro as prestações do lote, o pessoal continua vendendo os lotes que estão na vazão da água e não resolve. A gente está perdendo, né? Comprou aqui pensando que ia ser alguma coisa e acabou desvalorizando o terreno. Não tem nem vizinhança, ninguém anima de comprar um lote no lugar desse. Não, nem vizinhança não tem, né? Tem mais distância, próximo da minha casa não tem nada. O loteamento existe há cerca de 12 anos, mesmo a idade do problema que foi aumentando de tamanho com o tempo e graças ao descaso do poder público. Os moradores contam que, inclusive, já caíram carros na cratera. Tem meus netinhos que estão brincando por aqui, chegaram, caíam dentro, arriscaram, até morrer. Tem medo? Tem medo. Tem medo porque é um perigo. E uma grande preocupação dos moradores é que, olha só, apenas aquela rua ali em cima tem interdição. Quem vier de carro, olha só, por essa rua e virar aqui pode dar de cara com o buraco. Inclusive, os moradores estavam dizendo que o lugar está sem iluminação, né? À noite o poste não está funcionando. Vocês têm medo de que algo pior possa acontecer? Sim. À noite esse poste aqui não funciona. É escuro. Então, assim, já aconteceu de carro já cair aqui. Porque é um perigo o que a gente está passando. É perigoso acontecer algo pior, algo fatal, uma morte. É o nosso medo. E ceder aqui o restante do buraco, porque, como você vê, é uma erosão. Então, o nosso medo é esse. É por isso que a gente chama a atenção das autoridades de Trindade para ver o que está acontecendo aqui, nesse buraco, aqui no setor Maria Monteiro. Segundo os moradores da região, toda a água da chuva que desce do setor Ponta Caiana, bairro vizinho, vai parar na rua José Calazã. E o resultado é o pior possível. E toda a rua é repleta de buracos. Aqui atrás, olha só, tem um que está começando. E o João Paulo tem medo, inclusive, que avance e acabe prejudicando a casa deles aqui ao fundo, né, João Paulo? Sim, com certeza. E a Prefeitura é omissa nisso, porque a gente solicitou desde janeiro para solicitar o reparo desse buraco e nunca vem. Fala que a equipe vai vir aqui fazer o reparo, fala só para o encarregado e nunca vem. Vocês acreditam que esses problemas acabam impedindo o crescimento do setor? Sim, influencia bastante, porque a pessoa não vai construir a equipe com medo de cratera aumentar. E está só aumentando, né? A primeira cratera que a gente mostrou, olha só, fica ali embaixo, no final da rua. Aqui a gente vê mais um buraco, os moradores tentam ali uma solução para amenizar o problema, mas em vão. E uma reclamação é que a água da chuva desce de outros setores muito fortes, as poucas bocas de lobo que tem, olha só. Estão como essa daqui, cobertas por terra, por entulho. Ali em cima a gente vê que o morador tentou uma outra solução colocando cimento para evitar que essa outra cratera avance para o imóvel. São duas crateras ali na mesma rua. Giovanni, são muitos problemas em uma rua só e os moradores estão cansados. Verdade, a população não aguenta mais esse transtorno, tem que desviar três quarteirões para ir para casa, para retornar para sua casa, para o trabalho. Falta de manutenção aqui, falta de limpeza e também há muita escuridão aqui no setor. A segunda cratera fica no cruzamento com a Avenida Sebastiana de Lourdes. Por causa do problema, alguns imóveis foram colocados à venda. Ninguém quer morar ao lado do perigo. O medo dos moradores é que a rua acabe desaparecendo com tantas erosões aqui e leve o seu patrimônio embora. Pedimos providência ao Poder Público Municipal de Trindade que faça a sua parte. O cidadão faz a dele pagando o seu imposto.